Música Eleições Municipais 2024 Debate ao vivo entre os candidatos à Prefeitura de Santarém Para ajudar você a decidir o seu voto, convidamos Delegado Jardel, Hugo Diniz, Isabel Salles, JK do Povão e Zé Maria Tapajós Quais as propostas que cada um tem para Santarém? Nesta quinta, após mania de você, aqui na TV Tapajós